Meu amor Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Tordinha pra mim Quero você Quero você Quero você Tordinha pra mim Meu amor Só uma condição Pra mim poder fazer você feliz Quero ser dono do seu coração